Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Edição Extra, programa que discute os principais temas em destaque na Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai discutir três assuntos principais. A implantação do 5G em Santa Catarina, o apoio a entidades filantrópicas que tratam da prevenção do câncer e o programa de serviços ambientais. A gente vai conversar sobre todos esses assuntos com os meus colegas Denis Luciano, comentarista da NSCTV em Criciúma e Ederson Moraes, apresentador do Canal Ideal em Xancherê. Quero agradecer a presença dos colegas e já começar falando sobre o projeto da deputada estadual Ada De Luca, que permite o aporte de recursos do Fundo Estadual de Saúde em entidades filantrópicas, especificamente na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um trabalho de prevenção. A rede está em 73 cidades de Santa Catarina e faz um trabalho desde 1961. Ederson e Denis, quero começar falando com vocês sobre a importância, saber a opinião de vocês, sobre a importância desse projeto de apoio a iniciativas como a da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Olá a você, Fábio. Olá a você que nos acompanha também, que nos assiste nesse momento. Olá, o Denis. Realmente é muito importante, quando a gente fala de Rede Feminina de Combate ao Câncer, nós temos um trabalho de referência realmente. A gente fala aqui do município de Xancherê, por exemplo, onde mais de 100 mulheres são atendidas. Quer dizer, é um trabalho realmente muito expressivo num município com cerca de 50 mil habitantes. E muitas vezes o que a gente acompanha são ações e mais ações para tentar levantar fundos e dar continuidade no trabalho. A gente tem aqui uma série de situações, por exemplo, o chá da rede que o pessoal fez. Aí veio o período de pandemia, acabou dificultando também essa questão da continuidade. O bazar da Rede Feminina para poder vender alguns itens e aí conseguir também recursos. Quer dizer, tem toda essa parte de consultas, mas eu vejo uma função extremamente importante na Rede Feminina em poder levar para esse mesmo espaço, para esse mesmo ambiente as mulheres, essa questão da troca de experiências, essa questão do suporte, do apoio emocional, que é muito importante, que é muito forte. Às vezes a mulher, ela está lá desamparada, ela não tem uma pessoa que tenha o conhecimento, que tenha as informações e que tenha a vivência para poder repassar uma orientação melhor para que ela enfrente esse período difícil, enfrentando um câncer de mama, enfrentando um câncer que realmente oferece uma série de restrições e situações para a vida dela. Então, realmente, é importante ter esse suporte. A Rede Feminina, ela precisa ter auxílio. Quando você facilita, você faz com que esses recursos possam chegar de uma forma muito mais tranquila, que essa rede faça esse cadastro, ela coloque a situação de uma forma muito tranquila e possa receber esses recursos, com certeza, vai ser importante e vai impactar a vida de muitas mulheres. Tem uma presença forte no Estado de Santa Catarina, tem um trabalho muito importante que acontece e eu só vejo de forma positiva, porque realmente vai contribuir com a sequência do trabalho. Ô, Denis, a própria deputada, quando falou sobre o projeto, usou a expressão que os olhos não veem e o coração não sente, porque ela foi ver de perto o trabalho que é realizado e as demandas, as dificuldades que essas mulheres enfrentam no dia a dia. Eu acho que isso é o principal. Isso sensibilizou, por exemplo, a deputada em apresentar o projeto. Verdade, verdade. Cumprimentos a você, Fábio, Ederson e a todos que nos acompanham aqui no Edição Extra. A deputada Ada é aqui da região e uma parcela significativa desses exemplos, ela colheu aqui na região. E imagino que não fuja a regra lá de Xancherê, do Oeste e das demais regiões do Estado, nós estamos em um momento muito emblemático na questão do câncer, porque há quem diga, inclusive, que a pandemia, não por razões clínicas e sim muito mais até psicológicas, mas esse pós-pandemia tem sido um período muito assustador em relação ao crescimento da demanda referente ao câncer e ao tratamento necessário. E, nisso, a Rede Feminina de Combate ao Câncer é um facilitador de vanguarda, porque tudo isso que o Ederson tão bem descreveu, a rede já o faz há muito tempo, de uma forma inicialmente solidária, de mobilização comunitária, e que, com o passar dos tempos, foi cumprindo um papel social tão importante que granjeou, não só o respeito, mas também a atenção e até o investimento do poder público em alguns lugares, outros menos. Aqui na região, por exemplo, nós temos alguns trabalhos muito expressivos, do ponto de vista social, de organização comunitária, do terceiro setor, para dar amparo às pessoas com câncer. São iniciativas de ONGs, de voluntários e da própria rede, que se ramifica e que leva adiante essa mensagem de conforto e de contemporaneidade, porque estamos falando de uma doença que, embora antiga e de luta antiga contra ela, ela também é muito contemporânea com as novas vertentes que estão aí acometendo cada vez mais catarinenses e sul-catarinenses também. E, quando a deputada Ada, e eu conversei essa semana com ela a respeito desse projeto, quando a deputada Ada propõe uma pauta dessa dimensão, ela traz ao Legislativo a seguinte discussão. O Parlamento, enquanto facilitador das coisas na conexão entre os acontecimentos e a vida administrativa do Estado, precisa criar artifícios de facilitar a chegada dos recursos, de desburocratizar, porque o câncer não pode esperar. As pessoas com câncer não têm tempo para aguardar. Cada dia é um dia numa luta muito difícil. Então, quando você ampara com recursos, como já tem ocorrido mais substancialmente nos últimos tempos, estruturas como a rede, você está oferecendo um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas que, muitas vezes, estão em tratamentos terminais e que, na verdade, elas precisam de conforto. E a rede oferece isso, seja psicologicamente, seja em outros vieses. Então, quando a deputada Ada propõe, amigos, uma conexão direta entre a rede feminina de combate ao câncer, aqui em Criciúma, em Sara ou em qualquer outra cidade catarinense, e o Fundo Estadual de Saúde para oferecer os recursos para avolumar essas atividades, se dinamiza, se ganha tempo. E se ganhando tempo, Fábio, se oferece qualidade de vida para essas pessoas que tanto precisam. Porque, Ederson, a gente está falando em mais de 500 mortes por ano, só em Santa Catarina, relacionadas ao câncer de mama. E muitas delas não precisam só de apoio no atendimento, mas também em acolhimento mesmo, né? Inclusive, em termos de acolhimento físico mesmo, né? Porque tem que viajar para fazer o tratamento. Apesar do Estado ter avançado já na descentralização, ainda assim, muitas precisam viajar e ter um acolhimento nas cidades um pouco maiores para ter esse atendimento, né, Ederson? Com toda certeza, isso faz diferença. E essa velocidade, né, como o Denis estava comentando, ela é impactante, ela é importante, porque nós estamos falando de uma questão de saúde. Então, a partir do momento que você tem um recurso aí, eu fico imaginando a dificuldade muitas vezes, né, que essas mulheres acabaram encontrando, né? E encontram ainda, porque nós temos uma realidade que tem uma previsão, é claro, de melhora, mas a gente vai ter que sentir também quanto de recursos, como é que vai ser essa questão da proporção, a liberação, em que constância, tudo isso a gente vai poder entender melhor com o avanço também dessa proposta, porque realmente vai contribuir. Agora, essas questões, nós temos cidades com mais estrutura, com menos estrutura, mas aí o que você falou, desde um deslocamento, desde no município poder receber, ter um espaço, ter uma estrutura em que essa mulher possa fazer algumas atividades também, porque o que a gente vê nessa questão de espaço é você propor outras atividades para que naquele momento ela possa ter algum tipo de descontração, esquecer um pouquinho, tirar o foco da questão da doença e ter aquele momento em que ela encontra uma pessoa do lado que está dando esse suporte, que está dando esse apoio. E para tudo isso precisa de investimento, precisa ter uma pessoa para ajudar a organizar, precisa ter o recurso para poder realmente oferecer uma estrutura condizente com esse trabalho que é tão importante da rede feminina. Então, esses recursos vão ajudar bastante. Eu não sei se é tão comum assim, aqui em Xancherê foi feito um trabalho, uma campanha muito forte no sentido também da conta de energia, de ter um valor lá de R$ 5,00 para debitar da conta de energia e poder direcionar para a rede feminina de combate ao câncer. Aqui, a adesão não foi tão boa quanto esperado, pelo menos num primeiro momento. Agora, seria importante até atualizar essa informação, estava ouvindo vocês conversarem e lembrando também desse detalhe. Então, é algo até que a gente vai buscar aqui, enquanto veículo de comunicação, retomar esse assunto para estimular as pessoas, porque aquele valor que realmente você nem vai sentir, você nem vai perceber e vai estar causando um impacto positivo. Mas como é R$ 5,00, precisa do volume, precisa realmente que as pessoas se envolvam e participem. Então, é uma das estratégias que eu acredito que seja importante ter uma continuidade, mas ao mesmo tempo você ter acesso a esse recurso para garantir uma estrutura melhor, garantir esse atendimento, garantir essa velocidade, vai ser importante sim. O que a gente espera é que o assunto continue em alta, que a gente consiga ter esse acesso de forma realmente rápida, que não seja algo, ah, nós estamos discutindo agora, bacana, tudo bem. Daqui a pouco a gente vai se aproximando do mês de outubro, falando de outubro rosa, toda essa questão se intensifica, mas a gente tem que lembrar que é um trabalho constante, é um trabalho diário, que acontece com uma sequência, né? E aí precisa que realmente isso seja viabilizado. Essa ajuda, se aprovado, imagino que o projeto seja efetivamente aprovado, vai fazer diferença na vida das entidades e das pessoas. Denis, o que você pode falar sobre a estrutura da rede aí na região, na tua região? Então, a rede aqui, como em muitos lugares, ela já é bastante antiga, já tem vários anos e ela depende muito, aqui também, da adesão voluntária das pessoas para que façam acontecer, porque, por outro lado, tem cada vez mais gente com câncer, os serviços oncológicos aqui estão lotados. Nós temos o Hospital São José, que é referência em quimioterapia aqui na região, ele tem fila de espera, ele precisou de um investimento federal, recente, muito volumoso, em um segundo acelerador linear, que é o equipamento que dá a condição para o tratamento. Então, nós temos dois aceleradores lineares no Hospital São José, que estão permanentemente sendo usados e dando vazão ao tratamento dessas pessoas. A rede aqui está bem estruturada, ela conta com um grupo numeroso de senhoras que fazem o dia a dia ali no cotidiano, mas que precisaria de recursos para, primeiro, ter uma estrutura física maior para acolher essas pessoas. Num segundo momento, conseguir levar adiante programas de variação, de diversificação da atividade de conscientização e encaminhamento. Isso passa por ter recurso para contratar mais um médico de apoio, para ter mais um oncologista e mais profissionais de outras áreas para fazer essa equipe multidisciplinar de acolhida e que vai passar por psicólogo, fisioterapeuta, enfim, toda aquela multidisciplinaridade necessária para que a rede consiga exercer o papel ao que se propôs. Como a gente tem cada vez mais casos de câncer em todas as faixas etárias, praticamente, a rede está sempre correndo atrás, enxugando gelo, com uma estrutura que acaba sendo limitada a quem dá demanda. Então, reforçar o que já tem e criar novas estruturas para acolher as pessoas, para oferecer assistência social, porque estamos falando muitas vezes de famílias humildes, de famílias pobres, que não têm sequer o mínimo de alimentação. Então, a rede aqui faz essa intermediação também para que as pessoas consigam ter acesso a uma cesta básica, a um alimento, a um transporte digno para ir e vir ao local de tratamento. Muitas pessoas precisam desse tipo de assistência também, além da assistência profissional do pessoal em saúde. Então, o mínimo tem, mas esse mínimo já não é mais suficiente em estrutura física e de pessoal para dar conta da demanda. Então, penso que aqui o investimento será nisso, em ampliar uma estrutura já existente e em conseguir, com os recursos captados, ampliar a oferta de profissionais das mais diversas áreas para dar assistência a esses acometidos. Mas, uma coisa certa, viu, Fábio? Esses recursos serão muito bem aplicados, porque é uma rede séria, estruturada, bem constituída, bem dirigida, do ponto de vista local e regional, mas que precisa de recursos para ampliar a sua atuação. E todo esse serviço é caro. Você mesmo falou, necessita de profissionais capacitados que deem um atendimento e acolhimento a essas mulheres. Eu queria falar um pouquinho agora também, porque eu acho que um recado importante do projeto é o seguinte, o Estado não tem condições de dar conta de tudo. A rede, como você falou, destacou, faz um trabalho eficiente, sério, com credibilidade já há um bom tempo e complementa de uma maneira muito, muito eficiente a atuação do Estado. Eu acho que esse é o caminho também, não é? Com certeza. A partir do momento que as empresas, a comunidade, de uma forma geral, entender a importância desse trabalho, porque a gente reforça essa questão de você ajudar só em um determinado momento, ok, impacta, faz a diferença, mas quem tem a condição, aquela empresa que consegue realmente dar aquela contribuição mensal, que pode abraçar o projeto de uma forma diferente, é isso que vai fazer a diferença para a continuidade do trabalho, porque a partir do momento em que você tem lá pessoas que precisam todos os meses, o tempo inteiro, ir buscar recursos, bater de porta em porta, realmente fica complicado, fica difícil. E aí, quando você tem um recurso já que dá essa base, realmente faz a diferença. Xancherê tem uma estrutura legal nesse sentido, acompanhei recentemente uma forma mais superficial, confesso, mas que há já essa questão de um novo espaço também que está sendo buscado para a rede feminina aqui do município, porque são mais de 100 mulheres, mas não necessariamente que todas estejam ao mesmo tempo no espaço. Existem atividades diferentes, para momentos diferentes desse acompanhamento com as mulheres que estão sendo atendidas, que estão passando por esse momento, tendo o câncer, então não quer dizer que demande de uma estrutura tão grande assim, mas existem sim uma série de atividades que devem ser desenvolvidas e precisam de uma estrutura mínima para que isso aconteça. Então, eu vejo que aqui em Xancherê, de maneira geral, a comunidade, os empresários em si, sempre abraçaram muito bem todas as campanhas, todas as iniciativas, mas a gente, é claro, sempre pode melhorar, sempre pode buscar muito bem. Um exemplo foi esse que eu dei da conta de energia, que passou um período longo e teve uma adesão baixa. Então, às vezes, as pessoas ficam, ah, mas eu vou ter esse compromisso todo mês de debitar esse valor da minha fatura. Tem a possibilidade de, a partir do momento que você sentir alguma dificuldade, você fazer o cancelamento. Mas, daqui a pouco, se você conseguiu ajudar ali por um ano, dois anos, você já conseguiu fazer o seu papel também e contribuir para a transformação de inúmeras vidas. Então, realmente, o Estado tem um papel fundamental, mas as pessoas também precisam contribuir, as pessoas também precisam ajudar, seja nessa questão financeira, seja daqui a pouco se dispondo a fazer algum trabalho voluntário, a ajudar em alguma atividade que possa ser desenvolvida e que você possa aliviar um pouco também a carga dessas pessoas que trabalham tanto para que as mulheres sejam atendidas e que tenham, é claro, mais saúde e que possam enfrentar esse momento difícil com uma tranquilidade maior também. Denis, essa atuação das entidades faz diferença, complementa realmente a atuação do Estado. E, assim, chegou num ponto em que as entidades tornaram-se indispensáveis para o Estado, porque seria muito caro para o Estado, muito mais caro do que o que vai ser feito agora e do que já é feito em repasses, e sejamos justos, houve nos últimos anos um acréscimo gradual nesses repasses justamente porque o Estado percebeu o quanto essa mobilização da sociedade é complementar de uma forma decisiva e que precisa estar mais estruturada. e como a rede é animadora de outros projetos. Por exemplo, aqui na região, nós temos outras entidades que surgiram também do mesmo âmbito social, comunitário, sem aspirações políticas, nem de quaisquer outras ordens, apenas e tão somente ajudado. Nós temos aqui, por exemplo, uma ONG que surgiu que acolhe as crianças com câncer e que nasceu inspirada na rede. Nós temos uma outra ONG que acolhe os que também têm câncer e não conseguem ser absorvidos pela rede. Então, veio como o auxílio do auxílio, como é uma relação de ganha-ganha e como é importante para o Estado fazer esse investimento, porque ele vai fomentar não somente diretamente aquela entidade já constituída, mas indiretamente as demais que surgem como células de apoio a esta principal, no caso da rede. E vamos lá, né? Onde existe a rede feminina de combate ao câncer estruturada, se você sentar uma tarde com essas senhoras para conversar, o que você vai encontrar de histórias de vida que mudaram? Fatalmente essas pessoas foram a óbito, em algum momento, pelo câncer, mas o quanto essas pessoas ganharam de sobrevida, de fôlego, de qualidade de vida, mesmo diante da doença, em função desse trabalho prestado, isso prova, Fábio, que esse recurso que já chega e que vai chegar ainda mais a partir da aprovação do projeto da deputada Ada, da sanção do governador, enfim, esse agilizar do repasse do recurso vai oferecer ainda mais oportunidades para essas pessoas, que se não houvesse essa entidade, não houvesse esse recurso, estariam aí, à margem, apenas esperando a morte chegar, na verdade. Eu queria fazer uma reflexão também sobre a questão da prevenção, como é fundamental que as mulheres prestem atenção em qualquer coisa diferente, em qualquer coisa que elas sintam, porque é muito importante que elas comecem o tratamento o quanto antes, para que a gente consiga diminuir essa quantidade de mortes atualmente, são mais de 500 todo ano em Santa Catarina. É fundamental passar essa mensagem para as mulheres, especialmente as que têm, talvez, um pouco menos de informação. Ederson. O diagnóstico precoce realmente é extremamente importante. Então, nós que fizemos parte, estamos nos meios de comunicação, temos essa missão também, de sempre levar essa informação, de reforçar isso, de falar do quanto é importante que as mulheres tenham esse cuidado, que elas possam realmente observar o seu corpo, observar qualquer alteração e, a partir disso, já procurar um especialista. Na dúvida, procura. Na dúvida, conversa, marca uma consulta, porque, realmente, se você começar antes, você tem chances maiores de ter uma cura, de ter um tratamento muito mais tranquilo. E isso faz a diferença. Então, realmente, a informação é um caminho. Hoje, a gente tem a internet, as redes sociais, como um fator importantíssimo para propagar essas informações. Então, a gente tem muito conteúdo que, cá para nós, na internet, você não consegue aproveitar. Mas é a nossa missão, enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, enquanto repórteres, comentaristas, enfim, levar essa informação cada vez mais para o público e reforçar o ano inteiro, o momento todo, para que as pessoas possam realmente conversar, para que a mãe converse com a filha, para que a irmã converse com a mulher que está aí do lado dela, às vezes, precisando de uma orientação e estar em dúvida, será que eu vou, será que não vou? Porque o homem tem aquela fama de não cuidar da saúde, a mulher já tem esse cuidado um pouco maior. Mas eu tenho certeza de que muitas ainda ficam com aquela dúvida se vão ou não. Então, a informação é o melhor caminho, é um momento também para a gente, já que o assunto está em discussão, retomar tudo isso e falar sobre esse trabalho de prevenção, de orientação, que a rede também faz que essa história que muitas vezes você tem lá aquela camiseta que foi vendida, aquele guarda-chuva, aquele material que tem a cor rosa, que tem aquele laço e que essa mensagem ela vai ficando na cabeça das pessoas e reforçando a importância realmente dessa prevenção e de como você se cuidar vai fazer toda a diferença. Esse talvez seja o principal recado, né, Denis? O diagnóstico precoce e salva-vidas, não é? Nós estamos em três homens aqui e nós sabemos o quanto nós homens e toda a pesquisa e não precisa ir longe, se a gente fizer uma enquete entre nós aqui, com certeza chegaremos a essa conclusão, o quanto nós não nos dedicamos à prevenção, né? O quanto nós falhamos nesse sentido da prevenção. Tanto é que o Ederson falava e eu lembrava aqui dos relatos que a rede feminina de combate ao câncer aqui em Criciúma, por exemplo, tem de homens com câncer de mama. Homens com câncer de mama. Homem tem câncer de mama. É claro que numa escala menor é algo de 10 por 1 para mais aí em relação às mulheres, mas tem. E qual o homem que vai se atinar a isso se não aparecer um sinal muito evidente, alguma dor muito incômoda? O homem tem essa resistência, entre aspas, que o torna vítima, também entre aspas, de tratamentos muito mais tardios que as mulheres. E as mulheres estão gradualmente cada vez mais fruto de campanhas lá do passado, fruto do papel da rede, fruto do papel da mídia, fruto do papel do parlamento. As mulheres lá atrás começaram a nos ensinar aos homens a importância da prevenção, porque as mulheres estão muito à frente dos homens nesse sentido, seja por estrutura, seja principalmente por iniciativa. Então nós temos, creio, esse grande desafio de os homens cada vez mais se interessarem pela questão do controle da sua saúde, dos sinais que o corpo transmite para que possam também entrar nesse circuito da prevenção para que, em última análise, amigos, não estejamos nós, os homens superlotando um sistema de saúde que está aí abarrotado de pessoas com câncer que poderiam ter prevenido isso e outras doenças também tivessem mais cuidados no tempo certo. Então a prevenção, ela mais do que uma política de saúde pública, ela precisa ser uma política de estratégia pública, de não superlotação futura dos sistemas de saúde para que aqueles que efetivamente ficarem doentes tenham tratamentos mais adequados, senão perde todo mundo. Ederson e Denis, a gente vai fazer um intervalo rápido e no próximo bloco a gente vai falar sobre o PSA, Programa de Serviços Ambientais, um projeto que está tramitando a Assembleia que sugere uma modificação nessa lei, a gente vai entender melhor o que é isso daqui a pouquinho. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com edição extra no programa de hoje. Eu estou conversando com os meus colegas Denis e Luciano, comentarista da NSC-TV Criciúma e Ederson Mores, apresentador do canal Ideal de Xancherê. Nesse bloco a gente vai falar sobre o PSA, Programa de Serviços Ambientais. O deputado Fabiano Dalluz do PT apresentou um projeto fazendo modificações da lei, incluindo a produção orgânica e agroecológica no PSA, no Programa de Serviços Ambientais. O que é isso? É um pagamento a proprietários de terras que façam, que tenham projetos de recuperação do ecossistema para a proteção das águas, enfim, dos mananciais de modo geral. Esse programa já existe, já existe uma lei federal aprovada em 2021, uma lei estadual também, pouca gente conhece e a gente vai discutir um pouco melhor sobre esse assunto agora com o Ederson e com o Denis. Ederson, esse PSA é importante especialmente na tua região, é pouco conhecido, mas é importante, é interessante esse programa. Com toda certeza e é o que você disse, o deputado Fabiano Dalluz é da nossa região, é aqui do Grande Oeste Catarinense, então ele observou essa demanda, essa necessidade também dos produtores rurais e nós estamos em um estado em que mais da metade da produção vem da agricultura familiar, são pequenas propriedades, então quer dizer, tem situações em que você vai respeitar essa distância para você poder realmente produzir o alimento da margem do rio, enfim, você acaba perdendo uma área considerável de terra, então você precisa ter esse ressarcimento também tem toda essa questão da produção dos orgânicos que entrar nessa roda também faz a diferença, mas eu vejo como muito importante isso, porque você tem esse produtor que ele entende, ok, que ele precisa preservar o meio ambiente, mas ele precisa também sustentar a sua família, ele precisa levantar recursos na sua propriedade e as pequenas propriedades são a grande maioria, a gente já sabe disso, na nossa região é essa a realidade, alguém me corrija se estiver errado, mas pelo que eu lembro são 30 metros para respeitar então do leito do rio aí para você poder construir, fazer uma plantação, para você poder realmente explorar da forma como você deseja essa área de terra, então realmente precisa ter esse ressarcimento, o produtor precisa ter esse recurso, agora é importante também divulgar de forma ampla e orientar para que todos nós possamos entender de que forma isso vai acontecer, quem o produtor rural precisa procurar, como é que vai funcionar todo esse programa, então a gente vai precisar avançar nesse sentido nos próximos passos, eu confesso que não tenho muitas informações a respeito disso, de como vai ser essa sequência, mas tudo isso vai fazer bastante diferença também para que ele seja efetivo, o produtor rural precisa ter conhecimento dele para se beneficiar e ser realmente um protetor do meio ambiente, para que ele se estimule a proteger, e a gente sabe que é fundamental, se o produtor não comprar essa ideia, se ele não jogar a favor, não tem sentido, ele está lá na propriedade, ele que realmente pode fazer, pode colocar a mão na massa e ter um resultado também importante nesse sentido, em ganhos, não só financeiros, mas para as futuras gerações, eu tenho certeza que cada vez mais a gente tem se preocupado, essas novas gerações têm se preocupado com as questões ambientais e no campo, os nossos produtores rurais, eles com certeza também têm essa preocupação e buscando o equilíbrio com a gestão financeira também. Denis, esse programa é bom incentivo, porque o agricultor vai saber que se ele preservar ali o ecossistema, ele vai ser ressarcido. Em primeiro lugar, o projeto é inteligente, o projeto de visão, o que confirma o seguinte, a importância de o parlamento com os seus 40 componentes, no nosso caso, na LESC, estar conectado com a realidade, e esse é um projeto que traz uma realidade que precisa ser planificada, que precisa ser ampliada, a gente não pode ficar na amarra de legislações antigas, ultrapassadas, de legislações que não contemplem essa nova perspectiva, por exemplo, do orgânico, do agro, com uma nova visão, que precisa de um incentivo para ser fomentado, ampliado, e aí uma política dessa vem nesse sentido. Quando você monetiza o agricultor que faz a opção em detrimento a um grande mercado que está numa linhagem, que já tem áreas de antiquado, ou então, que daqui a pouco violenta o solo, que daqui a pouco não promove uma rotatividade irresponsável, daqui a pouco não nutre aquele solo da forma adequada, cria um passivo como a agricultura do passado, que, ok, era a tecnologia, entre aspas, da época, mas hoje em dia nós temos outra perspectiva de extensão rural que permite estudar o melhor manejo da terra, que permite orientar o produtor para buscar formas alternativas de adubar a terra, de promover a produção do orgânico, que vai conferir melhores resultados na saúde, na economia, enfim, não precisamos ir longe aqui para elencar as vantagens. E quando vem uma política estadual nesse sentido, com esse viés, nós não estamos falando apenas de uma promoção factual de algo provisório, nós estamos falando de uma construção de futuro, de um futuro que precisa ser encarado. Então, essa adaptação, essa visão, ela contempla algumas regiões mais que outras e as que, as regiões que não estão ainda com esse enfoque, e aí eu olharia aqui para o Grande Sul, o Grande Sul tem a sua perspectiva agro, mas ainda é baseada em algumas culturas que não fazem tanto rodízio, e que são culturas que impactam, são culturas que se distanciam por vezes do orgânico e que são culturas que precisam ser modernizadas. Quando você propõe uma política dessa de incentivo, você está dizendo ao agricultor, faça a variedade, tente o novo, vá para o orgânico, por exemplo, que você vai ter incentivo para isso. Então, essa é uma forma inteligente de garantir uma produção responsável de alimentos com um bom retorno para o futuro. Perfeito, eu ia comentar isso, Ederson. Ao incluir o orgânico, abre uma perspectiva de reduzir o preço, inclusive, porque esse, por enquanto, ainda é uma dificuldade dos produtores. Eles não conseguem comercializar um produto com um preço tão acessível quanto quanto as demais produções, digamos, as produções que não são orgânicas. Eu acho que isso pode ser um dos efeitos positivos de inclusão dessa categoria nessa lei do PSA, não é, Ederson? Com toda certeza. A gente sempre tem essa discussão da utilização dos defensivos agrícolas e tudo mais, que a gente precisa parar. A gente sabe que dentro da realidade hoje, para você alimentar toda essa população que a gente tem, é preciso. Hoje, a gente não tem ainda todas as técnicas suficientes para fazer uma reversão e mudar 360. Tem que ser algo gradativo, tem que ser algo escalonado, mas com certeza o orgânico vai trazer um benefício no médio e no longo prazo para esse produtor, porque no manusear ele não vai ter esse contato com o agrotóxico, então isso é um ganho em termos de saúde, de qualidade de vida para esse produtor e para as famílias, obviamente, que estão consumindo os produtos. E quando a gente fala nesse investimento, a gente fala de lá na frente ter menos consequências e gastos, investimentos em tratamentos, em situações, a gente acabou de falar aqui do câncer, a gente estava falando, então realmente a gente sabe que essas questões voltadas à alimentação, elas fazem toda a diferença para uma série de doenças. E aí, quando você estimula a produção de orgânicos, mais pessoas produzindo esse tipo de alimento, com certeza a gente vai encontrar também por um preço reduzido e faz a diferença e muda realmente, porque às vezes você vai pegar um determinado produto que tem duas, três vezes o valor, é claro que para muitas famílias isso faz diferença e ela vai optar pelo tradicional, ela vai nesse alimento mesmo, não tem muita alternativa, apesar de querer consumir o orgânico e a partir do momento que você tem esse incentivo e o produtor passa a realmente ter uma vantagem em produzir, em optar pelo orgânico, com certeza vai estimular também o consumo e aí vai sendo uma consequência, mais gente consumindo também, mais produtores vão querer produzir, porque tem um mercado, vê que tem essa possibilidade para explorar, então com certeza a gente vai ver ganhos no futuro a respeito desse assunto. A gente fica na torcida, porque realmente para o produtor rural ele precisa rentabilizar, ele precisa ter esse valor agregado que o produto orgânico ele pode oferecer. muitas vezes na pequena propriedade você não consegue dar uma escala, você não consegue produzir na quantidade, você tem cinco hectares de terra lá, você com o passar do tempo vai melhorando os índices de produtividade, mas numa proporção não tão grande assim. Agora, quando você trabalha com orgânico, você consegue ter esse valor agregado, as pessoas entendem de uma forma diferente e aí, é claro, a rentabilidade também melhora, dá mais trabalho, é mais complicado, é mais complexo, ainda a gente está desenvolvendo muitas técnicas nesse sentido, vê muitos avanços, muitos estudos, mas todo o incentivo é bem-vindo, então a gente fica feliz quando essas iniciativas acontecem e que elas possam vir para a realidade o mais rápido possível, porque aí a gente vai ver mais pessoas investindo também nesse sentido. Denis, um estudo apresentado na Fiesc, uma construtoria, disse que para cada um dólar investido em proteção da natureza, dos ecossistemas, a cadeia produtiva economiza outros sete dólares, quer dizer, isso pode ser um círculo virtuoso importante de projetos como esse, estimula uma ação mais consciente de preservação ambiental e pode resultar em economia da cadeia produtiva e cada vez mais preservação do meio ambiente. aí que está a inteligência desse tipo de pauta, como esse tipo de pauta trabalhando de forma articulada colabora para crescimento econômico, que no fim das contas é aliado à promoção da saúde, à manutenção de um solo arável, não é? São fatores que precisam se encontrar e se encontram nessa pauta, por isso que eu a qualifiquei lá no início e insisto nisso quanto mais leio e tento me aprofundar a respeito na inteligência é desse tipo de conteúdo. Esse tipo de cálculo precisa ser feito porque nós brasileiros nós temos em linhas gerais o péssimo hábito de não fazer conta, por exemplo, o sujeito planta a vida inteira, a vida inteira a mesma cultura, fumo, vou dar um exemplo aqui da região, aqui em Isara, cidade vizinha a Criciúma aqui de 60 mil habitantes, Isara tem longas, é um município com uma extensão territorial considerável e Isara tem longas extensões rurais em que os produtores apostavam no fumo e não faziam o rodízio daquela cultura e aí começaram a fazer conta de duas décadas para cá e esse mercado foi apertando, ele foi se afunilando porque está se consumindo menos o fumo para os fins que a eles são destinados e aí essa turma fazendo conta chegou à conclusão não, vamos migrar para outras atividades. Daí a fruticultura ganhou espaço com a opção por pitaya, melancia, uva e aí nessa diversificação nós notamos uma inteligência do campo que trouxe consigo por exemplo o orgânico e esse é um segmento que vai se ver beneficiado, que vai produzir mais, melhor, de forma diversificada, atingindo novos mercados e aí ganha o agricultor, ganha o transportador, ganha o cidadão que adquire, ganha o supermercadista que vai ter um produto melhor para vender e tudo isso com base no quê? Numa visão de uma perspectiva mais ampla, de uma pauta que existe e que precisa estar focada no cotidiano. Então, Fábio, é esse foco no cotidiano que traz resultado. Ederson e Denis, o Ministério Público acabou de entrar com algumas ações questionando mudanças no Código Ambiental de Santa Catarina que foram propostas pelo Executivo e aprovados recentemente. Como é que vocês encaram isso e analisam isso nas suas regiões? A legislação ambiental atrapalha mais ou menos o produtor? Algumas normas flexibilizaram demais e dificultam essa questão da preservação ambiental? Eu queria uma opinião de vocês sobre esse assunto. Realmente, esse é um debate que também a gente vê com uma certa frequência. Realmente, o produtor, em vários aspectos, encontra dificuldades e realmente, acho que precisa-se cada vez mais ouvir ele, poder entender realmente a demanda, entender a necessidade de cada um. A gente falava sobre essa questão das pequenas propriedades são elas que acabam sofrendo realmente por umas questões de legislação. Então, é preciso entender e tirar a burocracia muitas vezes em alguns aspectos e estimular como vem essa medida para estimular a preservação realmente. Um outro aspecto, aproveitar aqui para pegar um gancho, a gente estava falando dessa questão do orgânico aqui, aproveitar para não fugir do assunto também e o que a gente já comentou até aqui na edição extra em outra oportunidade é de que essa questão de você estimular o orgânico também, um ponto que eu vejo como muito positivo, é algo de fortalecimento da comunidade, quer dizer, muitas vezes você tem essa produção que ela já é comercializada próximo, então, num raio menor. Então, você evita um deslocamento, nesse deslocamento você tem um custo muito maior, você tem uma perda também considerável, porque a gente tem que levar em consideração isso quando se fala de alimentos, então, eu vejo esse também como um outro benefício, um outro benefício, algo que realmente é interessante de se analisar. Nessa questão de legislação, realmente, a gente precisa avançar em vários aspectos, a gente ouve alguns produtores relatando nesse sentido as dificuldades, mas é aquele lado, sempre há essa queda de braço, você precisa preservar, por um outro lado você tem aquele produtor em que naquela área ele já estava acostumado a produzir o alimento em que ele precisa respeitar, então, precisa haver esse equilíbrio, a gente nunca vai chegar num ponto em que todos vão estar completamente satisfeitos, eu vejo que cada um vai ter que ceder, cada um vai ter que perder um pouco, o produtor ele vai ter uma redução ali na sua área para a produção, na área em que ele vai poder realmente investir, por um outro lado ele vai colher lá na frente um benefício nessa questão ambiental, e também, quando a gente fala em termos de legislação não dá para apertar tanto também, porque o impacto para o pequeno produtor muitas vezes você trabalha numa margem tão pequena que qualquer alteração na legislação acaba fazendo a diferença, então a gente vai ter que buscar sempre esse meio termo, todos satisfeitos vai ser muito difícil, essa é que é a verdade, mas tem que ter o equilíbrio. Essa discussão ela não pode ser só política, ela precisa envolver a esfera jurídica, então é importante que o Ministério Público esteja atento com proposições, é importante que o Judiciário seja acolhedor no sentido de dinamizar regras, porque nós estamos tratando de uma ideia que é extremamente positiva, mas que precisa ter mecanismos para chegar na prática, ela não pode ter barreiras jurídicas, ela não pode ter empecilhos que criem regras demasiadas dentro disso que é muito do Brasil, do regrismo, de se regrar demais tudo, e não estamos defendendo aqui uma anarquia, e sim estamos defendendo aqui uma visão de Estado mais leve, que seja o árbitro, que seja o fiscal, mas que não seja aquele fiscal absoluto que coloca a barreira na frente de tudo, não adianta termos excelentes ideias como essa que levanta o deputado Fabiano se não houver o dispositivo jurídico que ampare a dinâmica disso, que torne isso resolutivo, que chegou no Denis Luciano que planta pitaia orgânica lá no sul de Santa Catarina e que quer acessar o recurso, que ele consiga fazer isso num espaço de tempo acessível pensando na lavoura, pensando na próxima colheita, pensando no próximo período e não demore mais a obtenção da determinada licença ou do determinado aval jurídico do que leva o tempo para o plantio e para a colheita. Então, é preciso que as forças associadas à justiça estejam alinhadas com isso e parece que é o caso. A gente vai fazer mais um bloco, estou conversando com os meus colegas Denis e Luciano, comentarista da NSCTV Criciúma e Ederson Mores, apresentador do canal Ideal de Xancherê. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a implantação do 5G em Santa Catarina. É rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra. A gente vai falar nesse bloco sobre a implantação do 5G em Santa Catarina. O plenário da Assembleia aprovou durante a semana o projeto do deputado Jair Minhoto que pretende estimular a implantação da tecnologia aqui no Estado. Já existe uma regulamentação federal sobre o assunto e agora as prefeituras começam a se mexer para criar normativas municipais que regulamentem a instalação das estruturas para a telefonia móvel. Eu queria conversar, começar falando com o Ederson, com o Denis, sobre a importância das prefeituras se mexerem e aprovarem legislações municipais sobre o assunto. Porque já existe um cronograma federal, no início, no segundo semestre vai começar a chegar no Estado, vai começar por Florianópolis, mas ano que vem a perspectiva é que as outras cidades já comecem a ter a tecnologia. Eu queria saber, começar falando com o Ederson, como é que está essa discussão aí na região, se muitos municípios já aprovaram essas legislações municipais e como é que está essa discussão? Olha, realmente é extremamente importante quando a gente fala da tecnologia 5G, ela já vem para trazer mais velocidade, então ela está pedindo passagem nesse sentido e vai exigir que realmente os municípios se mobilizem nesse sentido. Conversava com uma pessoa do setor há poucos dias falando dessa expectativa, olha, eu acredito que esse ano a gente vai ver a tecnologia chegando por aí e realmente ela traz uma série de benefícios nessa questão de velocidade, de oferecer realmente um acesso mais rápido para as pessoas e poder compartilhar um volume maior de dados num espaço de tempo muito menor, isso faz toda a diferença, então eu vejo que vai ser muito importante, precisa acelerar realmente o processo porque olha só o que a pandemia nos trouxe, toda essa discussão, então hoje a gente está fazendo aqui justamente isso, fazendo essa videoconferência, podendo conversar pela internet e a gente demanda disso, evita um deslocamento, evita uma série de outras situações que você, utilizando a tecnologia, utilizando uma rede de qualidade, você vai ter uma série de benefícios, nós aqui propriamente em Xancherê trabalhamos muito com isso, transmissões ao vivo, fora em outros pontos em que a tecnologia ela faz toda a diferença, hoje nós temos um 4G, algumas operadoras funcionam com uma qualidade melhor, outras menores, faz parte do processo, mas a gente depende muito do 4G e o 5G ele deve vir para realmente colocar num outro patamar essa questão do acesso da velocidade da informação, então a gente está nessa expectativa sim, confesso que a gente não vê tanta mobilização assim por parte dos municípios, talvez realmente eles estejam trabalhando, mas não de forma tão declarada, tão aberta para trazer essa tecnologia, mas eu acredito que principalmente os empresários do setor já estão se mobilizando porque há o interesse em realmente ter essa velocidade maior, e cá para nós, falando pelo lado do consumidor, vai exigir também a atualização de equipamentos, então eu tenho certeza que grandes empresas elas têm muito interesse em que isso aconteça de uma forma mais rápida porque aí a pessoa vai trocar o celular, vai trocar o tablet, vai ter que fazer essa atualização dos aparelhos, e para as grandes empresas é óbvio que isso é muito interessante, então se os municípios por conta própria não se mexerem, eu tenho certeza que vai haver uma cobrança, que vai haver aquela pressão para que realmente as coisas aconteçam em uma velocidade maior porque eles também vão ser muito beneficiados. Denis, como é que está a situação aí na região sul? Os municípios estão preocupados com essa questão? Estão, estão e já estão se mobilizando, essa é a boa notícia por aqui, aqui em Criciúma iniciou uma mobilização já tem algum tempo, houve uma grande reunião regional aqui para que os municípios adiantem o máximo que puderem as suas legislações, a adaptação da legislação. Já tem estudo dentro da Câmara de Criciúma, tem estudo na Câmara Forquilinha, Issara, algumas cidades, Araranguá tem algum estudo, Tubarão tem estudo já na Câmara também, então a gente nota aqui que já há mais mobilizações públicas, já houve audiências públicas aqui que trataram do tema, trazendo especialistas, porque a grande preocupação nesse instante, além de, no paralelo, explicar, fazer as pessoas entenderem, é tudo que vai mudar, tudo que vai melhorar na vida da gente com o 5G, em função de dinamização desse conteúdo que está na palma da sua mão, você está aí, vai fazer uma operação bancária, precisa de uma internet boa, a gente vai se comunicar aqui, precisa de uma internet boa, a gente vai fazer uso de qualquer serviço, hoje em dia, necessita fatalmente da internet, e ela estando mais ágil, a economia vai ganhar de uma forma decisiva, só que é necessário adequar as cidades para isso, eu diria muito menos do ponto de vista de infraestrutura e muito mais de legislação, porque a gente sabe que uma antena para o 5G, ela é uma caixinha de sapato, enquanto que as antenas atuais de telefonia celular, por exemplo, e de transmissão de internet, a gente sabe o que são, o impacto que causam, como foi demorado no passado, a gente teve aqui no Sul casos emblemáticos de cidades com problemas sérios de sinais no atual modelo e nos modelos mais antigos, porque as legislações não contemplavam a instalação da quantidade necessária na distância, na localização, no conflito com áreas urbanas desses equipamentos. E hoje, como serão, pensando no futuro dos 5G, equipamentos menores, porém, em muito mais quantidade, você vai colocar no topo de um prédio uma caixinha de sapato ali que vai ser o teu transmissor para o 5G, então é algo muito mais simples, com menos impacto na questão da radiação também. Então, tudo isso precisa ser processado com agilidade para que quando a tecnologia efetivamente esteja aqui, a gente possa rapidamente instalá-la. Os municípios aqui da região estão indo bem em linhas gerais, eles estão já organizando essa adaptação da legislação e a força-tarefa que está acontecendo agora aqui em várias câmaras do sul do estado. Os municípios têm que estar prontos para poder receber a tecnologia logo que ela estiver disponível. E Cristiúma, por exemplo, já aprovou ou não? Não, não, ainda nós estamos na fase de elaboração de anteprojetos, de análise técnica de viabilidade, mas a gente vê boa vontade porque já foram trazidos aqui técnicos especialistas de alcance nacional que conhecem essa realidade porque uma situação importante de ser ponderada é a seguinte, é a diferente realidade de cada município. Cada município tem a sua realidade urbana, tem a sua realidade rural, não é? É preciso dar essa atenção a todos os meios e tem município que concentra mais, tem município que espalha mais, tem município com mais prédio. Aqui na região, Cristiúma é uma cidade que na sua área central e bairros mais próximos ela é extremamente verticalizada. Nós temos centenas de prédios num espaço curto e depois é uma cidade que planifica em direção ao interior. Já Araranguá, por exemplo, é uma cidade plana. Tubarão é uma cidade intermediária entre a realidade plana de Araranguá e vertical de Cristiúma e as cidades menores são, via de regra, planas e com áreas mais extensas, mais descentralizadas. Então, cada característica requer uma leitura diferente local da legislação para contemplar a instalação dos equipamentos. Agora, os avanços do 5G são impressionantes, deverão ser impressionantes, principalmente, a começar pela questão econômica, para garantir competitividade. O país não pode ficar atrás de outros mercados. Eu acho que esse é o principal efeito positivo do 5G e dessa nova tecnologia. Não é, Ederson? É um mercado cada vez mais globalizado. Então, a gente vê inúmeras situações em que empresas de municípios pequenos estão vendendo, estão exportando, elas precisam se comunicar, elas precisam enviar dados e informações para empresas que estão lá do outro lado do mundo. Então, é isso mesmo. Perder isso, perder na questão de competitividade, onde cada vez mais o consumidor, o cliente, ele exige um retorno rápido, ele exige que seja feito de uma forma mais digitalizada possível. Então, eu tenho informações, eu tenho documentos, eu tenho arquivos, eu quero enviar isso agora, eu quero receber, eu quero toda a resposta para ontem. A gente está muito ansioso nesse sentido. E quando a gente fala do mercado, essa parte financeira, quando ela começa a impactar, quando ela começa a atrasar de alguma forma, com certeza, vai trazer prejuízos. Tem muitos municípios na região com empresas desse patamar, negociando, enviando materiais para fora e até cá para nós. Quando os empresários, os potenciais clientes, eles vêm para cá e percebem que o município não está acompanhando essa tecnologia, eles passam a olhar de uma outra forma. Isso no sentido até de atrair investimentos, atrair novas empresas. Nós temos cada vez mais um movimento de empresas, as pessoas saindo dos grandes centros, indo para cidades menores, buscando qualidade de vida, mas o fator 5G, ele pode ser até determinante em alguns casos para que essa pessoa não, calma lá, vou dar uma seguradinha aqui porque o meu negócio, o meu trabalho em si, depende muito da tecnologia, depende disso. Então, vai ser um fator, inclusive, importante para cidades médias ou pequenas, inclusive, na atração de negócios e também de pessoas, de profissionais que venham dos grandes centros para poder ajudar porque a nossa realidade aqui falando enquanto oeste catarinense é de uma necessidade enorme de trabalhadores. Você dificilmente vê alguma empresa que não esteja contratando, então, muitas vezes, esses trabalhadores vêm de fora e a gente precisa cada vez mais de mão de obra qualificada, mão de obra qualificada que é acesso à tecnologia e quer com rapidez, quer com velocidade e aí o 5G vai poder ajudar nesse sentido também. Denis, aqui na região da Grande Florianópolis a gente percebeu que os empresários empurraram, digamos assim, muitas câmaras e vereadores no sentido de aprovação da legislação. Certamente, isso também está acontecendo aí na região sul, não é? É, porque nós temos, por exemplo, aqui em Criciúma, eu vou dar dois exemplos de realidades locais distintas que dependem decisivamente de avanços de legislação como essa. Está sendo implantado um distrito industrial em um bairro chamado Verdim, que é uma área no extremo sul de Criciúma, perto do limite com Araranguá, que é uma área verde e que está tendo a estruturação de um condomínio industrial para a atração de novas empresas. É uma área que, por exemplo, em energia elétrica é muito bem abastecida, tem uma cooperativa eficiente que atende aquela região. Já para serviços que se associam à comunicação e que vão ter relação com o 5G no futuro, a oferta 4G hoje para eles ali é um problema sério, que é uma região que não tem investimento em infraestrutura. Então, isso está retardando a atração de empresas. Aí vem para o meio urbano, tem um bairro aqui de Criciúma que historicamente tem um problema sério da chegada desse sinal, que é uma questão de investimento em infraestrutura, uma área urbanizada, o bairro Santa Bárbara é o nome, ali tem um certo vazio de sinal numa região e não tem empresa que dê certo ali, nem estabelecimento comercial, enfim, veja só, por um detalhe pontual de uma área de um pedaço geográfico da cidade que é mal atendido por esse serviço. É meio que uma escuridão de sinal ali, você passa ali e desconecta da cidade por alguns quarteirões e é um problema sério ali localizado naquele segmento da cidade que não atrai investimento. Então, quando você não tem uma legislação com essa adequação, a cidade perde a condição de atração de investimentos, daqui a pouco perde uma grande empresa, perde algumas médias, perde várias pequenas empresas e com isso, Fábio, perde o quê? Perde emprego, distribuição de renda, geração de emprego. E a legislação, você lembrou bem, a legislação nacional aprovada, prevê que, paralelamente à implantação do 5G, essas regiões não fiquem mais sem internet. Isso aí vai ser muito benéfico a esses locais mais afastados que hoje não tem condições de ter a internet, não tem nem o 4G. Agora, além da questão econômica propriamente dita, há um benefício enorme também para dois setores fundamentais, educação e saúde. Eu já conversei com vários especialistas, especialmente na área da saúde, que falam sobre avanços importantes, que são esperados avanços importantes a partir da implantação da tecnologia 5G, né, Ederson? A gente viu recentemente essas questões do avanço da telemedicina, então, quanto isso pode realmente impactar, como as pessoas vão poder ter um acesso mais rápido, porque muitos atendimentos, a gente tinha um dado aqui de Chancherende, onde mais de 90% às vezes daqueles casos atendidos aí que acabam criando aquela fila enorme para ser atendido, seriam casos simples, com uma gravidade muito menor, em que fazendo esse teleatendimento seria muito mais rápido, seria muito mais prático, mais econômico fazer, e isso vai fazer com toda certeza muita diferença. Na área da saúde, eu não tenho dúvida que o impacto vai ser enorme, a gente está tendo um avanço muito grande, inclusive aqui de Chancherende, fazer um parênteses, a gente tem uma empresa, uma startup que foi vendida recentemente por uma empresa do exterior por cerca de 30 milhões de reais, trabalhando justamente nessa área, na área da telemedicina, isso quer dizer que realmente é um mercado que tem muito potencial, que vai crescer muito nos próximos anos e que vai depender dessa velocidade, a gente espera que realmente isso se concretize o mais rápido possível, porque também estamos numa região com um relevo muito variado, muito acidentado e em que em alguns municípios, em algumas regiões realmente fica mais difícil esse acesso a uma internet com velocidade e com o 5G a gente espera que isso seja normalizado. Ainda tem muita gente que não tem acesso a uma boa internet, não tem acesso a uma boa conexão e também trazendo para essa parte, para essa questão de educação, a gente viu vários exemplos de crianças que tiveram dificuldade no período da pandemia em participar das aulas pela qualidade da internet e no dia a dia, agora mesmo com a retomada das aulas presenciais, para buscar informação, para realmente se atualizar, porque lá no tempo em que eu estudava lá no interior de Jamorá, ia para a cidade, a gente ia para a biblioteca para fazer as pesquisas, hoje é algo impensável, as crianças não imaginam que existia um negócio chamado Barça, que você ia lá pesquisar, então hoje a velocidade, a tecnologia, ela faz muita diferença para a educação, é claro, desde que utilizada da forma correta, mas vai impactar, realmente, os dois setores que você lembrou aí vão ter um impacto significativo e que transformam a qualidade de vida das pessoas. Denis, o 5G pode dar um impacto positivo nesses dois setores, educação e saúde? Decisivamente, vamos lá, no caso da educação, por exemplo, ontem, essa semana, alguns dias, foi apresentado um empreendimento imobiliário novo aqui em Criciúma que vai ocupar uma área que ainda não é ocupada, mas em direção ao sul da cidade e é uma região que virá, que nascerá com o conceito de cidade inteligente, inclusive terá como epicentro desse novo bairro planejado de Criciúma uma escola tecnológica e é uma região que vai precisar de investimento para que esteja conectada a um 5G no futuro, vai precisar de adaptação de legislação e vai precisar da chegada dessa condição técnica. Isso ocorrendo, nós teremos uma cidade tecnológica criando um novo polo educacional na cidade que também terá um misto de residencial e que vai atrair as pessoas criando um vetor de desenvolvimento. Na área da saúde, nós falamos antes aqui muito do câncer, por exemplo, e aí citei o caso de um hospital aqui da cidade, nós estamos com a estrutura hospitalar cada vez mais digitalizada, ela é uma estrutura que deixa de ser analógica nos hospitais de médio e grande porte e cada vez mais intervenções e vidas dependem decisivamente dessa conexão. Os hospitais precisam estar conectados para que consigam ser mais complexos, a complexidade de um hospital depende decisivamente hoje da conexão desse hospital. Então, a saúde e a educação de maneiras distintas vão ampliar muito os seus serviços com a ampliação da qualidade da internet. Se hoje nós já temos uma educação que, num nível superior, por exemplo, preenche requisitos importantes, principalmente no privado, no comunitário, vai ganhar ainda mais em qualidade também no público. Vejam só a dificuldade que o ensino público ainda tem em relação ao acesso à internet. Então, se a educação conseguir mergulhar nesse investimento e a saúde também, por exemplo, o agendamento de consultas. Hoje, aqui em Criciúma, ainda é um problema crônico, histórico, porque não se consegue conectar toda a rede municipal de saúde a um sistema inteligente. Isso é descontinuado. Tem lugar que consegue, tem lugar que não consegue, porque a tecnologia ainda não comporta isso. Então, tem lugar que depende do caderninho para ajudar a consulta. Outro já está num sistema conectado. Se você tiver uma integração técnica que dê a condição a isso, vai facilitar também a resolutividade na saúde. O Edição Extra fica por aqui. Eu conversei hoje com os meus colegas Denis e Luciano, comentarista da NSC TV. Criciúma e Ederson Mores, apresentador do canal Ideal de Xancherê. Agradeço a sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho